O Hopi Hari é um país, é um país muito divertido, um país surpreendente, que tem hino, bandeira, passaporte, imigração e uma língua oficial que é o Hopi Hari. E em Hopi Hari, como a gente fala que é primavera em Hopi Hari? Tá brotando em Hopi Hari. Tá brotando em Hopi Hari. Por causa disso, a cada passaporte vendido, uma árvore será doada para o Clique Árvore. O Clique Árvore é um programa... De reflorestamento da Mata Atlântica, da SOS Mata Atlântica, o maior programa de reflorestamento do Brasil. Ou seja, o pessoal vem pra cá, se diverte de montão e deixa o mundo mais verde, é isso, Marcelo? Deixa o mundo mais verde, mais legal, tem oportunidade de entrar em contato com o Hopi Hari, que é um exemplo de meio ambiente também, de aprender um pouquinho e de contribuir para a preservação da Mata Atlântica. E olha, gente, vale, porque Hopi Hari é muito mais do que você imagina. São cinco regiões fantásticas com diversão garantida para a família inteira, do retinho ao vovô, todo mundo se diverte muito aqui no Hopi Hari. E como é que a gente está de preço para esse mês de setembro? A gente está super competitivo, está oferecendo, além de tudo isso que a gente já falou, o parque tem passaporte para uma pessoa por R$ 35,00, infantil, crianças de 3 a 6 anos, R$ 17,50. E o passaporte familiares, que é uma forma da família vir e ter acesso ao parque. São dois adultos e duas crianças de até 10 anos por R$ 99,00. Sem esquecer que para quem se planejar melhor e ligar para o telemarketing, pode encontrar preços com desconto. Olha que bárbaro. E outra, você tem ônibus saindo de vários shoppings de São Paulo e também do Terminal Rodoviário Barra Funda. Ônibus também saindo de Campinas e Jundiaí. Qualquer dúvida, 0 operadora 11, 3273 2773. É Hopi Hari! Está brotando em Hopi Hari, não é isso? Vem para cá. Vem! Vem!